E que a luz, a força viva do Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente, nossa inteligência para a gente guardar, assimilar aquilo que as leituras hoje nos inspiram. Amém? É muito interessante a gente poder perceber a primeira leitura, do início, lá bem no iniciozinho dos atos dos apóstolos. Interessante, né? Porque ali a igreja que estava nascendo, a igreja que estava nascendo, no mesmo aceno onde foi instituída a Eucaristia, aconteceu o cenáculo Pentecostes. Enfim, porque, que interessante que o dia que Jesus subiu aos céus, na sua ascensão, na sua ascensão, o dia que Jesus subiu ao céu, ele bem que poderia, ele bem que poderia ter dado um presente maravilhoso para a sua mãezinha querida. Não podia ter levado junto, ter levado junto. Jesus podia ter levado, mãezinha, a senhora vai comigo, eu quero mostrar o céu, a senhora vem comigo. E podia pegar na mão de Maria, os dois subindo, aquela cena linda para o céu. Jesus fez isso ou não? Jesus fez isso ou não? Não. Ele deixou a mãezinha aqui. E por que que ele deixou a mãezinha dele aqui um pouquinho de tempo, mais um pouquinho de tempo? Porque ele queria que ela presenciasse, estivesse presente num outro evento tão importante, tão importante, não é? No nascimento da igreja. Jesus queria que a sua mãe estivesse junto no nascimento da igreja. Por isso que a gente viu nos atos da aposta, ali estavam juntos, o Espírito Santo desceu, tinha algumas pessoas, situou algumas pessoas, e entre essas pessoas estava Maria. Maria como aquela mãe da igreja nascente. Olha que coisa linda. Maria como mãe da igreja que estava nascendo. Por isso que ele não levou imediatamente. Porque ele queria que ela estivesse naquele momento em que a igreja estivesse nascendo a Maria, a mãe, a mãe da igreja nascente. Por isso que é mãe de todos nós. Não foi isso que Jesus, no alto da cruz, quando estava com João, João, eis aí, falou para Maria, mãe, mulher, eis aí o teu filho. Falou para João, João, eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento, João, que representava todos nós, cuidou de Maria. Então ali a gente viu Maria que se tornou, a pedido de Jesus, a mãe de toda a igreja. Mas hoje é o dia de Nossa Senhora do Rosário, 7 de outubro. Vamos começar uma catequese lá, Olha, a foto, vamos prestar atenção nos telões aí. A gente está tendo essa graça de trazer uma catequese nos telões. Aproveitar os telões assim para a gente guardar, guardar. Dá trabalho para fazer? Dá trabalho. Por que a gente faz isso com carinho? Para que a gente entenda como cristão, como católico, as verdades da nossa fé. Amém? Então a imagem de Nossa Senhora do Rosário, tem outra imagem também. Tudo começou, minha gente, tudo começou. O porquê de tudo isso assim. Houve um grande santo na história. São Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão. Lá está o ano, 1170, 1221. fundador da ordem dos pregadores ou dos dominicanos. Ele recebeu uma visita de Nossa Senhora. Ele recebeu essa presença de Nossa Senhora. E Maria falou assim para ele, num momento difícil que ele estava vivendo. Olha, você sabe. Falou assim, você sabe qual é a poderosa arma que a Santíssima Trindade mais agrada? Qual é a Mãezinha do Céu? É o Rosário. Então ali ele começou a propagar o Rosário. Mais tarde, mais tarde, diante das heresias que estavam sendo formadas, as pessoas que não acreditavam, enfim, vamos combater através da oração. Vamos combater através da oração. Mas uns 200 anos depois, apareceu quando aquilo, aquele fogo, aquele entusiasmo começou a se diminuir. Deus suscita mais um santo, um beato agora, um beato. Alano de la Rocha. Um francês. E lá também recebe esse incentivo de Nossa Senhora, essa visita de Nossa Senhora. E aí Maria o encarrega, o encarrega, o inspira de separar. Primeiramente, assim, vamos voltar um pouquinho. Quantos salmos nós temos? 150 salmos, enfim. Então os monges naquela época, enfim, muitos não sabiam ler e escrever. Então, eles, enquanto não sabiam ler e escrever, recitavam-se, cada continha do salmo, recitavam-se, faziam um nozinho numa cordinha, e ficavam assim, lembrando a Ave Maria, lembrando a Ave Maria, lembrando a Ave Maria. Mais tarde, esse beato Alano separou, dividiu aquelas 150 Ave Marias em três grupos e 50. Três grupos e 50, com cinco pais nossos, enfim. E é justamente a estrutura do terço que a gente tem. Interessante quando a gente fala terço e rosário. É só no Brasil que fala terço, minha gente. A gente vê em qualquer parte do mundo, lá não se fala terço, se fala rosário. Rosário, rosário, né? Ele é rosário. Aqui não sei, só no Brasil se fala terço, porque a terça parte de um rosário, enfim. Então, esse beato Alano dividiu, dividiu essas 150 continhas em três grupos e 50. E ali nomeou para as 50 Ave Marias com cinco Pai Nossos, vamos meditar os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos, os mistérios gloriosos. Foi esse cidadão aí que estruturou essa parte do terço. Depois, depois, aconteceu uma tragédia, quase aconteceu uma tragédia. O Papa, o Papa Pio V, esse que vocês estão vendo ali, o Papa Pio V, 150, 1504, 1572, aconteceu, estava acontecendo uma ameaça na Europa, no Ocidente, né? Estavam vindo os turcos, o Império Otomano, o Império Muçulmano, estavam invadindo a Europa, estavam invadindo o Ocidente para destruir o cristianismo. Destruir o cristianismo. Aí tinham que enfrentar essa invasão. Imagina aquele poderoso exército vindo assim. Aí esse Papa Pio V, convocou, aí não havia aquela unificação, estamos falando lá de 1500, não havia aquela unificação, enfim, daí ele convocou, juntou as esquadras que iam enfrentar esta invasão dos turcos, invasão otomana, organizou as esquadras, e lá, e lá, num localzinho chamado Lepanto, Lepanto, na Grécia, lá na Grécia, fronteira com a Grécia, lá perto de Corinto, houve uma grande batalha, o Império Otomano contra as forças cristãs, as forças católicas, e as esquadras católicas, que eram em número bem inferior, eram menores, porque o Império Otomano veio com tudo, e lá, o Papa pediu, enquanto os nossos representantes estão lá lutando, vamos rezar, pegue o terço na mão, vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar, e não é que aconteceu um grande milagre, minha gente, um grande milagre, as forças cristãs, as forças católicas, conseguiram, lá em Lepanto, no ano de 1571, destruir essa invasão do Império Otomano, os invasores, os agressores, enfim, que queriam entrar no ocidente para destruir a fé católica, destruir o cristianismo e colocar as suas ideologias, e lá então, e o Papa atribuiu esta vitória de Lepanto a Nossa Senhora, a Nossa Senhora, por isso eu vou dizer a Nossa Senhora das Vitórias, Nossa Senhora das Vitórias, e aí mais tarde, um outro Papa, Gregório XIII, Gregório XIII, ele instituiu, lá em um ano de 1502, a 1585, ele instituiu esta festa, essa vitória, reconhecendo essa batalha, a vitória de Lepanto lá, a Nossa Senhora da Vitória ou Nossa Senhora do Rosário, do Rosário, então foi isso que aconteceu, depois disso, o que vem ali? A outra foto, a foto do Rosário, a importância do Rosário, e aí a gente tem, minha gente, vamos entender um pouquinho, é sempre bom a gente recordar os fundamentos da nossa fé cristã, os fundamentos da nossa fé católica, o Rosário, nós temos os mistérios gozosos, a gente, a pedido de Nossa Senhora, quantas, quantas aparições, ela sempre estava pedindo, para a gente rezar o terço, todo, todos os dias, o Santo Rosário, todos os dias, então nós temos assim, segundas e sábados, nós rezamos os mistérios gozosos, o que que são os mistérios gozosos, ou os mistérios da alegria, eles refletem a infância de Jesus, a anunciação, primeiro misério, a visitação, o nascimento de Jesus, a apresentação no templo, e a perda e o encontro de Jesus no templo, são os mistérios gozosos, segunda, hoje, portanto, é o dia de rezar os mistérios gozosos, e aí vem outro grupo de mistérios também, os mistérios dolorosos, terças e sextas, meditam sobre a paixão e morte de Cristo, agonia no orto, a flagelação de Jesus, a coroação de espinhos, o caminho do calvário, e a morte de Jesus na cruz, então reflete aí, aquele momento da paixão de Cristo, os mistérios dolorosos, mas depois tem os mistérios da vitória, os mistérios gloriosos, que a gente reza as quartas-feiras, e aos domingos, que celebram a vitória de Cristo, e as glórias de Maria, a ressurreição, a ascensão, o dia de Pentecostes, a assunção de Maria, e a coroação de Maria, como rainha do céu e da terra, e com isso a gente termina o terço, o rosário, certo? certo? não, por quê? porque em 2002, o Papa, o nosso santo Papa João Paulo II, brindou a igreja, brindou a igreja, com os mistérios luminosos, quintas-feiras, focam na vida pública, faltava assim, a gente tem do nascimento, a gente tem da paixão, a gente tem da glória, e a vida pública de Jesus, então o Papa, com a inspiração divina, nos brindou os mistérios luminosos, focam na vida pública de Jesus, o batismo no Rio Jordão, os milagres das bodas de Canaã, a proclamação do reino, a transfiguração, e a instituição da Santa Eucaristia, então esses são os presentes aí, que a gente tem, agora a gente quer trazer para vocês também, por que é importante rezar o terço? por que é importante essa arma poderosa, que a gente tem, que é o terço? então nós buscamos, pelo menos, dez santos, e perguntamos para eles, o que vocês têm a nos dizer, sobre a importância do rosário? olha as frases, de alguns santos conhecidos, minha gente, São Pio de Pietretina, que a gente celebrou outro dia, ele vai dizer, que o rosário, é a arma daqueles, que querem vencer, todas as batalhas, vamos rezar juntos, vamos ler juntos, o rosário, é a arma daqueles, que querem vencer, todas as batalhas, e o que que disse agora, o próprio São Domingos, de Gusmão, juntos, o rosário, é uma fonte, inesgotável, de graças, e bênçãos, com ele, obterás, a conversão, dos corações, mais endurecidos, o rosário, faz a gente, amolecer o coração, mais frases aí, olha o saudoso, Papa, São João Paulo II, o que que ele disse, oração maravilhosa, maravilhosa, na simplicidade, e na profundidade, que coisa linda, não é minha gente, e Santa Teresa, de Calcutá, a famosa, Madre Teresa, o que que ela disse, em relação ao rosário, minha gente, que tudo é uma graça, que linda frase, vamos lá, mais São Luís Maria Grignon, de Monforte, que é a famosa, Glórias de Maria, o que que ele faz dizer, sobre o rosário, juntos, o mal e as tentações, uma arma, como o pecado, o mal e as tentações, e o São João Maria Vianney, o famoso cura d'Arte, o que que ele disse, o rosário, é uma maquilha, e o cura, é uma maquilha, quanto mais se reza, mais forte, é essa união, que lindo, tem mais frase ainda, São Francisco de Sales, olha o que que ele disse, sobre a devoção do rosário, é a melhor devoção, que a Santíssima Virgem, nos deixou, ao recitá-lo, unimos a oração vocal, a meditação dos mistérios de Cristo, lá o São Francisco de Sales, fala a oração vocal, quando a gente tem que rezar o rosário, a gente dizia, temos que falar, Pai Nosso que saia do céu, Ave Maria, Santa Maria, tem que falar, oração vocal, porque, quando a gente só fica no pensamento, o pensamento voa, viaga, vaga, quando a gente fala, a gente se concentra, a gente medita, sobre os mistérios de Cristo, viu, e o São Maximiliano, Maria, coube, minha gente, o santo de Alchivitz, aquele do holocausto, o que que ele disse, em relação ao rosário, ama a Nossa Senhora, e faz com que ela seja amada, reza o rosário, e reza o bem, tem mais frase, tem, Santa Teresinha do Menino Jesus, que começamos o mês com ela, o que que ela disse, com o rosário, e para finalizar, São João Bosco, a nossa paróquia, o que que ele disse, sobre o rosário, é uma escada, que nos conduz ao céu, né, se convenceram, da importância do rosário, pergunte para aquela pessoa, que está do seu lado agora, para concluir bem, para concluir, você reza o terço, você reza o terço, hum, a gente viu, é o Santos, Santos, então diga assim, agora, por favor, a partir de hoje, dedica pelo menos, 15, 20 minutinhos, do teu dia, para rezar o terço, promete, você promete, diga, pergunta, você promete, que vai se esforçar, pergunta, você promete, que vai se esforçar, você vai ver, as alegrias, a paz, a serenidade, os frutos, os frutos, de santidade, que o Senhor, vai começar a colocar, na tua vida, amém, Nossa Senhora do Rosário, rogai, Tchau, tchau, Legenda Adriana Zanotto